Olá, meu povo querido. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de São Luís. Eu estou aqui ao lado do secretário doutor Joel e eu quero comunicar a todo o povo querido que estou destinando a minha emenda do ano de 2022 no valor total de 640 mil para o Hospital Socorrão 2, para auxiliar na continuidade das reformas que estão acontecendo nesse hospital. Tenho certeza que é de extrema necessidade, não só para a população de São Luís, mas para toda a população maranhense. Está aqui, nas mãos do secretário. Está entregue. Vereadora Rosana, muito obrigado. A saúde de São Luís lhe agradece. A gestão do prefeito Eduardo Braide iniciou uma reforma estrutural importante e necessária no Hospital Socorrão 2, assim como em outras unidades de saúde, mas essa, como a senhora falou, é uma unidade que atende a todo o Maranhão, principalmente no que diz respeito à referência dos traumas. Então, é realmente muito bem-vinda a sua ajuda. Nós estimamos a reforma de lá em mais de 10 milhões de reais e a sua emenda de 640 mil reais vem a ajudar a saúde de São Luís para que a gente continue fazendo a reforma já iniciada pela gestão do prefeito Eduardo Braide. Muito obrigado. Estamos juntos, meu povo. E junto, com certeza, vamos sempre fazer a diferença.